Fala galera, Marcos Nara, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo. Bom, tropa, hoje eu vou trazer um novo modelo de base pra vocês, o primeiro modelo de base pra vocês aí seguro de magra. É uma base muito top. Lembra que aqui no Project Evo, né tropa, é meio complicado falar de base segura, né tropa? Essa aqui ela é um pouquinho mais segura, mas não é impossível de ser raidada, né Blush Noves? Bom, online pode ser um pouco difícil, né tropa? Mas aqui como vocês sabem, galera, no Project Evo não tem como, galera. O farm de loot de raid aqui é muito fácil. Bom, primeiramente você vai colocar uma fundação, depois você vai puxar nove fundações, tá tropa? Vai fazer parede dupla, tá bom? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai puxar nove fundações, deixa uma pra trás e quebra as outras oito. Vai quebrar oito. Vai indo, vai indo, vai quebrando tudo, só não quebra a última, né Platinose, senão você se lasca bem. Pronto, quebrou a última Platinose, que agora você volta naquela última fundação que você deixou pra trás e vai colocando fundação triangular, ó. A mesma coisa que você faz lá no leste, tá? Uma pra frente, uma pro lado, uma pra frente, outra pro outro lado. E vai indo, até chegar lá. Chegar aqui mais perto. Pronto, aí. Chegando aqui você não coloca fundação triangular, você vai colocar a fundação quadrada, ó. Pronto. Já ficou a fresta aqui, tá vendo? Isso não é bug, tá Platinose? Isso é construção. Pronto, agora você só vai quebrar de novo as fundações que você tinha colocado triangular. E agora você vai puxar novamente mais oito fundações, Platinose. Vai puxar oito, tá? Antes você puxou nove, agora você vai puxar somente oito, tá? Pra colocar a parede dupla em fundação triangular, tá bom? Vai colocar oito, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Colocou oito fundação, quebra as outras, deixa uma pra trás, do mesmo jeito. É muito fácil, bem. Só cuida pra não quebrar aquela ali, Platinose, porque senão você vai ter que fazer tudo de novo. Aí você se lasca. Platin! Olha o lascadinho, bem. Vai fazer a mesma coisa, Platinose. Passar fundação triangular, ó. Lembrando que essa base aqui, galera, é uma base prédio, tá? Uma base de três andares aí, muito top, galera. Muito top mesmo. Lembrando que é uma base pra solo ou duo, tá, tropa? No máximo duo. E agora aqui, Platinose, você vai terminar de colocar a fundação triangular. E olha só, ficou a mesma quantidade, a mesma fresta que ficou na fundação quadrada, fica na fundação triangular. Porém, pra colocar a fundação triangular, você puxa somente oito fundações. Pra colocar a fundação quadrada, você puxa nove fundações, tá bom? Essa é a diferença. Pra quem não sabe, no Leste Island, você faz a mesma coisa, tá, Platina? No Leste Island, você faz a mesma coisa. É o mesmo modo de construção, o mesmo tipo de construção. E agora eu vou fazer aqui em volta, galera, em todas as outras paredes aqui, ó, triangular. Aí eu vou terminar de fazer e já volto aqui com vocês, tá bom? Aí, Platinose, que já terminei de fazer, galera. Lembrando que você só vai repetir aquela mesma coisa que eu fiz, tá? E vai ficar a base assim, galera, tá vendo? Vai ficar tudo com fresta, bem. Tudo parede dupla. Agora aqui, ó, de um dos lados, você vai colocar a fundação triangular aqui. Pronto. Você escolhe um lado que você quer colocar a porta e pronto. Agora aqui, Platinose, que já tá pronta a base, tá? Do outro lado ali, não precisa colocar, tá, galera? Agora você vai só fechar a sua base aí de parede. Eu sempre coloco as paredes do lado primeiro, porque senão tem que ficar saindo pra fora pra colocar as paredes de fora. Então eu coloco todas as paredes por dentro da base mesmo. Opa, aqui é porta, né? Vou colocar a porta dupla, tá? Aí aqui já fica a porta... É... Vou colocar a porta dupla e fica duas portas ao mesmo tempo, né? Então fica a porta dupla... Enfim, a porta literalmente dupla e também duas portas, né? Não sei como é que dá pra dizer isso aí, porque eu tô usando porta dupla e porta dupla. Como é que eu vou falar daí? Platinose! Vai ficar porta dupla, porque vai ficar duas portas, só que a porta que eu tô colocando já é dupla, né? Então vai ficar quadrupla. Platinose! Bugou o cérebro agora, bem. Agora bugou, tropa. Vou sair ali fora, galera, pra mostrar pra vocês como é que ficou mais ou menos, tá? Aí, ó. A base vai ficar mais ou menos assim, tropa. Lembrando, galera, que aqui como é o projetivo, não é leste, tá? Não é outros jogos por aí. Você não precisa colocar a outra parede triangular ali, ó. Outra fundação. Não, porque só você... Só a não ser que você vai raidar com o rocket, né, tropa? Mas raidar com bomba, você só consegue raidar uma por uma parede, né, tropa? É igual no rush. Não dá pra você colocar a bomba no meio das paredes ali e quebrar três, quatro paredes ao mesmo tempo. Assim como no leste, né? Bom, colocou os tetras aqui em cima, agora você vai fazer de novo as paredes, tá? Vai fazer o segundo andar. Eu fechei aqui o tetra, tropa, mas é só pra mim ficar em cima, tá? Depois eu quebro de novo e já coloco a escada. Pra quem tava se perguntando, ó, e agora como é que você vai subir pra cima da base, bem? Já vou mostrar pra você aí, pra gente não. Só que você pode fechar, tá, tropa? Não precisa colocar a parede ali, não. Beleza? Tudo parede dupla, tropa. A base fica muito segura, galera. Muito segura mesmo. E muito top, viu, tropa? Fica uma base bonita, uma base segura e uma base... Enfim, uma base top. Bom, deixa eu tirar o gabinete daqui, galera. Acho que eu vou quebrar essas portas, fica mais fácil. Epa! Porque aqui no Projetivo não tem a opção, galera, de você deixar as portas abertas, né? Ela fecha automático. Pronto. Abriu. E, pelo menos, fica meio com o lag, né, tropa? Não sei se pra vocês também fica assim, galera. Pra mim fica meio complicado. Eu vou quebrar as portas aqui, tropa. Tem pra mim levar o gabinete pra cima lá depois que eu vou colocar no segundo andar. Aí, na hora que eu colocar o gabinete pra cima, fica mais difícil, né? A porta fica fechando. Colocar logo a forja aqui, tá, tropa? Lembra, né, galera? Você tem que colocar a forja primeiro pra depois colocar a escada, tá? Senão você não vai conseguir colocar. Ó lá, ó. Pronto. Coloca bem no cantinho, tá, tropa? Senão vai ficar vermelho. Senão vai conseguir colocar a escada. E lembra, galera. Coloca a escada, tá? É melhor do que roof. Dá pra você colocar roof? Dá. Pode colocar roof também. Só que daí não dá pra você colocar a forja, né, bem? Aqui é a mesma coisa. Ah, vou trazer o gabinete, tropa. Ah, coloquei. Será que dá pra me levar sem precisar de quebrar a porta? É porque eu acho que se fechar a porta, que aí você não consegue colocar, né? Mesma coisa, tropa, ó. Bem no cantinho. Pronto. Aqui eu acho que já dá, né? Deu. Beleza. Aí coloca as duas portas. Parte de cima agora que você vai só fechar de novo, tá, galera? Lembra que a parte de cima aqui agora já vai ser a área de PVP, tá? A área de PVP já vai ser um pouquinho mais complicado, tropa. A área de PVP aqui também você pode mudar, tá, galera? Pode fazer do jeito que você quiser ir. Eu vou fazer do jeito que eu uso, tá? Aqui eu vou colocar a janela. Lembra, eu não sei, eu não sei, tropa, se a janela aqui no projectivo dá pra você atirar através da janela, tá? Vai colocar o tetinho aqui, ó. O cara não subiu de escada, né, tropa? Se não, o cara coloca escada aqui. Apesar que eu não sei se já arrumaram, né, galera? Mas não dava pra você colocar a escada aí. Ah, tropa, eu lembra nem falar... Não sei o que escada tem a ver com isso. Mas, enfim, já tem novos códigos aí também, tá, galera? Ah, eu não sei. Hoje ou amanhã já chega código novo pra mim aí. Eu vou avisar pra vocês aqui no canal, tá bom? Lembrando que pra quem é membro do canal, eu já vou mandar direto lá no privado, tá, galera? Não vou fazer sorteio pra membro, tá? Membro eu já mando direto no privado. E aí, aqui no canal, eu vou sortear pra vocês, tá, tropa? Lembrando que quando eu postar vídeo com código, galera, os membros não vão assistir os vídeos primeiro, tá? É por isso que eu já mando o código direto pro membro no privado do WhatsApp lá pra eles. Pra eles não atrapalhar quem for pegar, galera, o código aqui, o inscrito normal, tá bom? Então, não precisa se preocupar. Ah, mas os membros assistem o vídeo primeiro. Não, galera, quando eu postar vídeo com código, os membros não vão assistir o vídeo primeiro, tá bom? Apesar que ele vai nem precisar de código também, né? Porque eu já vou mandar pra eles direto lá no privado do WhatsApp. Beleza? Pronto, galera, fechei aqui. Já fizeram assim de PVP. Agora que você vai só colocar a minha parede. Só pra colocar um teto a mais mesmo, né? O único jeito de subir numa base dessa aqui, galera, é só com o carro, né, rampando. Não sei se o Prédio já arrumou isso daí, essa questão. Acho que não precisaria arrumar também, né, tropa? Eu não sei. Eu acho que não precisaria, não. É só colocar uma rastreadora aqui em cima, galera. O cara rampa de carro e já rampa morrendo, né? Na hora que eles desceram o carro, eles morrem. A não ser que eles consigam quebrar o carro, né? Mas se você fazer uma base bem alta, não dá pra rampar tão alto assim, não, galera. E aí, galera? Assim ficou a base pronta já, ó. Vou mostrar por dentro ali agora pra vocês. Onde dá pra colocar uns baús também, junto com a escada, lá onde coloca a forja, onde tem o gabinete. Dá pra você colocar esses tetinhos aqui também, pro cara não subir de escada, ó. Mas aqui no Prédio, não sei se já arrumaram, galera, mas não dava pra você colocar a escada no terceiro andar, né? Então se a base for com muito andar, não dá pra você subir. Pelo menos não com escada, né, tropa? Aí os caras estavam rampando, né, velho? Platina! Eu vi um vídeo bem legal, galera, lá no Facebook. Os platina rampando de carro, né? Com um clã aí. Bem legal, galera. Gostei muito mesmo. A respeito das lives, tá, galera? Em breve eu já anuncio pra vocês aí o começo das lives. Lembrando que as lives eu vou voltar a fazer lá no outro canal, tá, galera? Pra quem não sabe o nome do outro canal, é canal Play Alpha Lives, tá? O nome do canal é Play Alpha Lives. É Play Alpha do mesmo jeito, só coloca o Lives na frente lá que já aparece. Beleza, Platinovski? Aí aqui dá pra você colocar baú, né, galera? O que você quiser. Aqui também tem a forja, ó. Aqui no lugar desse gabinete, você pode colocar ali pra cima se você quiser. Colocar outra forja aqui. Dá pra colocar um baúzinho ali também, ó. Aqui na forja eu acho que eu não coloquei baú, né, tropa? Ah, não coloquei não. Vou colocar um aqui rapidinho pra vocês verem. Beleza? Fabricar rapidinho. Aí dá pra você colocar um baúzinho aqui dentro também, tropa. Dá pra você colocar loot com machado, picareta. Essas coisas que você usa pra farmar, né? Ou loot mesmo que você usa pra queimar. Então você deixa tudo no baúzinho aqui. Queimou, você já coloca pra ali. Na forja já queima. Aqui você deixa qualquer tipo de loot que você vai colocar no gabinete. Algumas coisas mais importantes, né, tropa? Ah, essa escala aqui tem que quebrar. Eu tinha que colocar ela só pra me subir lá no segundo andar. E aqui, tropa, você coloca só um baúzinho pra você colocar arma mesmo, ó. É, cama. Enche de cama aqui, bem. Pra você meter PVP nos platinotes, tropa. Cara, vem te raidar, você consegue segurar o raid tranquilamente, né? Mete um rastreadorzinho também. Caso os caras venham raidar por cima. E é isso, galera. A base ficou praticamente pronta aí, tá? Lembrando, galera, pra você upar uma base dessa aqui, é 3.000 de pedra, galera. 3.400, se eu não me engano. De ferro vai dar 2.000 e pouco, né? Que eu acho que é menos. Eu acho que é menos, né, tropa? Não lembro agora. Mas eu acho que é menos, sim. Então a base ficou realmente muito segura, tropa. Lembrando, tem que fazer muro, tá, platina? Faz um muro em volta da base colado e depois faz um outro muro maior, tá? Pra não ter perigo dos caras verem te raidar muito fácil, tá, platinotes? A base ficou realmente muito bonita, né, tropa? A base pra solo do aí já tá bom demais, bem. E é o modelo de base que eu vou usar, tá, galera? Que eu vou começar a usar agora, que na verdade já tava usando, né? Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui, valeu!